No Jardim Se você vem comigo num pequeno instante Posso ser feliz Lembrar os sentimentos que eu já esqueci E aí imitando as folhas eu vou flutuar Trazendo o som deste vento Que vem me acompanhar Com este sorriso estamos juntos É um novo sentimento Que assim aflora Amanhã começa É a nossa hora Vivendo este momento E caminhando sob o mesmo céu azul O amor é que nos une agora Amor é que nos une agora